Olá meninas do meu canal, tudo bem? Hoje eu vim aqui gravar um vídeo um pouco diferente, não é abrindo caixa, não é receitinha, são os recebidos, as coisas mais lindas que eu ganhei de uma seguidora. Muito obrigado, Cat, 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 você é um anjo. Beijo meu amor. Então vamos lá começar? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Isso aqui é para minha geladeira, é pegadorzinho de geladeira. Olha o detalhe meninas, olha, eu vou colocar bem de perto para vocês verem. Olha como ela é caprichosa, os lacinhos. Então, isso aqui são azuis Cupcake, eu já tenho os meus rosa Cupcake também, inclusive foi ela que fez para mim da outra vez, ela fez da outra vez, esse aqui ela fez e me deu, da outra vez eu paguei para ela. Aqui, esse Cupcakezinho, esse aqui também é para geladeira, né? São os dois. Esse fica na parte de baixo do pegador e esse aqui na parte de cima do pegador. Olha que coisa linda, olha os detalhes, não sei se está dando para ver, está dando a luz, né? Mas são lindos. Isso aqui é para o micro-ondas, para a vinha do micro-ondas, inclusive eu já estou com o rosa ali, para a vinha. Olha que lindo. O detalhe, sabe? Ela é toda caprichosa, olha o detalhe desse bichinho aqui, que coisa linda, né? Vamos que vamos. Esse aqui é para cima do meu micro-ondas, olha. Olha que lindo. Eu vou sumir aí um pouquinho. Esse aqui é do micro-ondas, né? Eu vou colocar ali e depois eu ajeito. Eu vou me lembrando e vou falando para vocês. Ah, tá. Esse aqui é da geladeira, olha que lindo. Todos têm laços, tá, meninas? Todos têm laços, ó. Olha que lindo. Aí, vamos ver qual mais. Se eu não estou enganada, esse aqui é do meu armário pequeno. Do meu armário. Esse aqui é para o fogão, para o vidro do fogão. Olha que lindo. Muito lindo, né? Aí. Esse é a passadeira da minha mesa. Esse aqui é para o vidro do fogão, mas para o vidro de baixo do fogão. Está dando para ver, meninas? Acho que sim. Está gravando? Tá. Tem três minutos de vídeo. Esse aqui, ó. É para a minha batedeira. Ó. Que linda. Para a minha batedeira. Esse aqui, para o meu liquidificador. Olha que lindo. Muito lindo, né? Aí, eu amei tudo, 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 tudo. Eu amei. Esse aqui é o puxador de saco. Olha que lindo. E esse aqui é o da botija. O da botija do fogão. Que lindo. Esse aqui, eu ganhei dela com muito amor, com muito carinho. Ela é um amor de pessoa, essa menina. Também, quando ela veio aqui em casa, eu dei uma estapaué para ela esses dias que ela veio, né? Com um agradecimento do que ela fez por mim. E ela é um amor. O espegador do meu armário foi ela que fez. Eu, inclusive, vou até fazer esses espegadorzinhos aqui, ó. Deixa eu até tirar. Esses espegadorzinhos, eu vou fazer na cor azul. Pedir para ela fazer para mim na cor azul. Mas, ela é um amor. Então, um grande beijo para essa menina maravilhosa. Para essa artesã, que é assim que essas pessoas têm que ser chamadas. Artesã. Gente, eu quero mandar, fazer um agradecimento. Quero mandar um beijo para o meu grupo no WhatsApp. Que se chama Amor Porta Paué. Quem puder ir lá, se consultora quiser entrar no meu grupo do WhatsApp. É somente para consultoras, né? Mas, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? Eu mando um grande beijo para as meninas lá do meu grupo, tá? Amor Porta Paué. E eu vou mandar um beijo para Mari Figueiredo. Para Leide Gonçalves. Para Isabel Dantas. Para o Roque. Para a Alexandra Santos. Que é um amor. É uma das minhas administradoras do grupo. Alexandra Santos. Alexandra ganhou esses dias uma rifa minha. Estou lutando aqui. Eu não sei como é que eu vou fazer. Para mandar para São Paulo. Mas, eu vou mandar a rifa dela. Entendeu? Ela é um amor de pessoa. Beijo, amiga. Te amo. Do fundo do meu coração. Natália Demarque. Já ia esquecendo da Nath. Natália Demarque também. É uma fofa. Amo demais todas vocês. Tchau, meninas. Assiste esse vídeo com todo carinho. Fiz com todo carinho e amor, tá bom? Tchau, meninas.